Salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo pra vocês, hoje, Chevette na suspensão de meia polegada industrial, mais peso que a minha. Já deixa o like, se inscreve, compartilha, sente o dedo no like, sente o dedo no like, que o Chevetinho é pesado, mano, pesado mesmo, tá carregando com o compressor do ar-condicionado do Gol AB, vou mostrar pra vocês ali, já já, então fica ligado aí. Aí, gurizada, ó, já levantou o carro ali, ó. Esse aí é o... Salve, mano, se apresenta pra galera aí. Thiago, proprietário do Chevetinho aí, ó, esse aqui é o compressor do ar-condicionado. Thiago, proprietário do? O motor AP, o motor 2. Que suspensão tá usando aí no... Cara, aqui tá... Vá aula de meia nas quatro. Meia industrial, né? Industrial, industrial. Né, depois, só pegar lá atrás, lá, com ele ver o tamanho do troço. Vou mostrar pra galera. Vou mostrar pra galera, pra galera ter uma noção do perigo aí. Aí, galera, ó. Da hora, mano, da hora. Meu Deus do céu. Toma. O bagulho é pelo. Vou mostrar pra galera aqui, vou mostrar pra galera aqui. Dá uma ligada. Isso aqui é... É solenóide industrial, né? Isso. Bloco, né? É, bloco de... Isso. De máquina, né? Isso, de máquina, não tem nada a ver com o carro. Nada a ver com o carro. O valor mais ou menos de um... Cara, eu tava olhando peça aqui, tem que trocar um reparo. Só o reparo eu não acho. É, R$ 1.800 cada um. É carinho, né? É lógico. Mas, é... Mas vale a pena, né, cara? Claro. O bagulho é... É mais forte que tu botar uma solenóide igual ao que eu tô usando no meu carro, né? Se eu botar... Eu posso botar oito ali, essa aqui baixa bem mais rápido. É mais rápido. Impressão, né? Que ano que esse chevetinho? 79. 79? 79. Ele tem chapa no fundo, alguma coisa? Sualha erguida? Só a frente tem... Foi feito o trabalho, não tem nada acordado. Todo original. A vianteira foi botado o morcedor do Opala. Sim. Que ele é mais reduzido. A traseira tá original. Tem a chapa de 5 mililitros. Ah, tá. Só. Não é nada. Mas top aí mesmo, parabéns. Vai vir pro projetão ainda. Vai vir, vai vir o projetão. Vai vir roda grande? Não, vou deixar no original. No originalzinho, mas é massa. Ah, mas é massa, massa. A cambagem mesmo na frente é negativada. É, assim mesmo. Mas a alta ele fica normalzinho. É normalzinho. É isso aí. Parabéns pelo carro mesmo, mano. É, senhor, irmão. Participa de alguma equipe aí? Alguma conhecida? Ah, na verdade a loja é minha, olha aqui. A loja. Ah, a loja Pro Alto. Conheci o carro pelo grupo da suspensão lá. Pro Alto, películas, suspensão e especiais, né? Isso. É, onde é que fica a loja? Tijucas. Aí, galera de Tijucas que me assiste aí, ó. Só levar lá pro bicho lá que o bicho manja aí, ó. Top demais. Vou só dar um take pesado aí. Espero que vocês gostem. Tamo junto. Já senta o dedo no like. Compartilha com os amigos nos grupos aí do WhatsApp. Tudo. Pra mãe, pro tio, pra igreja, pra avó. E aí os guri. Tamo junto. Fumos. Aí, ó. Ih, tá doido. É pressão demais, né, cara? Ah, fumos. É pressão demais, né, cara? Eu só quero participar. Legendas por TIAGO ANDERSON